Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Ape Escape aqui no Playstation 5 com muito estilo, com nossos óculos escuros que aparentemente ficam muito tempo parados na tela faz o nosso protagonista botar esses óculos estilosos e tal, então maravilha, tá aí um aprendizado mas estamos jogando graças ao catálogo da Playstation Plus Deluxe que tem aí um jogo de Playstation 1 para a gente revisitar, ou no meu caso poder jogar pela primeira vez porque eu conhecia de nome só esse jogo e está sendo bem legal trazer a campanha dele aqui não mais que eles acrescentaram troféus e tudo, então está sendo divertido de jogar tem link aqui na descrição para todas as partes anteriores da série se você chegou agora seja muito bem-vindo ou bem-vinda e tem dano de queda também, pelo visto eu achei... ah, eu esqueci que a gente tem o... tinha que ter usado isso aqui foi a Gadget que ganhou antes dessa fase aqui, o total... tinha esquecido mesmo, ó... tem uns biscoitinhos também, né? Boa! Ah, eu achei que ele dava um impulso mesmo que você já estivesse caindo... Ah, eu achei que ele dava um impulso mesmo que você já estivesse caindo... ali pra trás de onde a gente veio, né? originalmente, então a gente tem que... pular... pra aí depois... poder fazer isso... tá, então tem uma ponte feita de gelo em frente chegue lá o mais rápido que você puder antes que o gelo quebre debaixo dos seus pés, certo? será que vai ter que botar o... aquela paradinha pra correr mais ou a gente pode tentar e fazer? Ah, é rápido! É rápido demais até, nossa! Caraca, eu achei que daria pelo menos um segundo, não que era... virtualmente imediato o negócio, né? Então, a passagem tá bloqueada por uma coluna de gelo, parece que ela vai quebrar se você lançar alguma coisa... pesada nela pra quebrar. É, a espadada não... não configura isso, né? Agora... Um golpe desse urso aí, né? Não sei se ele... Ah, eu queria que ele batesse aqui, mas... Ah... Será que ele não faz isso? Nem se a gente... De repente... De repente... Ah... Não, a gente atira ele, ah... Então a gente tem que ficar meio que... Alinhado... Ah, foi pouco pouco, foi pouco pouco... Agora vai, hein? Boa! Era mais fácil quando ele tava... Tipo... Dormindo ali, mas... Ah... Agora ele... Voltou, né? Ah... Eu achei que tava do outro lado... É... Tipo... É... Antes ele só não contou... Porque eu não quis, tá? Ah... É... A mesma coisa... Se ele realmente quisesse ter quebrado ali... Seria... Seria... Talvez... Talvez... Ah, valeu pra pegar... A moeda ali... Olha que avançados ali os computadores, né? Não sei como pegar um item voando ali, enfim. Ah, achei a caverna aqui... Ah, já tinha lido e ela meio que... resolveu já. Dá pra ir ali ou é dano? Dá. Ah, tem um bem... elétrico aqui. Boa, boa. Esse era complicado e... não pegamos nada assim. Tchau. 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 Ai meu Deus, que difícil, foi quase, quase, quase. Tinha que ter pulado ali no final. O controle envolver girar o analógico direito não é muito confortável na hora da precisão. Ah, eu tentei pular e não... Tentei driblar o negócio, além de pular. Ah, acho que ele ali é um porra, hein? Vamos lá, acho que agora não te passa. Espero pelo menos. Ah, não consegui nem manter a rotação. Não tem algum outro lugarzinho pra ir, não? Aqui que a gente foi, deu pra ver aí? Foi. Cara, tá meio... poucos espaços aqui, né? Tipo, eu vou deixar ele mais nos alinhado. Nesse canto aqui já, quer ir daquilo... Não consigo, o negócio tá virando o impossível ali pra mim. Tipo, eu não tô achando outra roda, então meio que... Eu não tô achando outra roda, né? Meu polegar tá começando até a doer já, de tanto... Potacionar... Esse aqui... Viu? Chegando a hora ali da precisão... Vai ser de uma hora tentando acertar aquilo ali. Se pelo menos desce pra ir voando ali, né? Ah, ele... Não é só de rodar, né? Ele... Ah, não. Tá aí, tá de sacanagem também. Deve ter alguma outra coisa... Deixa eu ligar o radar de... Tá ali... Ah, tem coisa... Pra cá, de alguma forma... Ah, passou a dele já? Ah... Será que dá pra, tipo... Pegar aquilo ali como corrente já? Não, não parece que dá, né? Não, não dá. Ah, ele lê... Mangá... Tá... É, tipo... É pra cima, né? Mas... Como é que a gente poderia... Subir pra lá? Não... Não, é pelo outro lado, ó. É, vem dali mesmo. Não, não tem... Cara, vai ser... Complicadíssimo isso aqui. Eu acho que não dá pra mudar de direção uma vez que você começa, senão ele já perde um... Um pouco do tempo, né? Ah, eu acho que não precisa... Deixa eu testar um negócio aqui, né? Ah, não precisa ficar rodando. Eu tava rodando... O tempo todo. O analógico aí, uma rodadinha... Já resolve. Isso talvez... Facilite um pouco e... Talvez não. Ajudaria a não bater... Aquilo ali, né? Ah... 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 Tô ficando maluco já com isso aqui. Tô ficando maluco já com isso aqui. É, agora que eu entendi um pouco melhor o controle... Dessa altura do jogo... Ai, meu Deus. Vai perder pra esse aqui agora também, né? Pelo amor de Deus. Um... Minus um... Não era tão difícil pra ser justo, era mais... Uma incompreensão profunda até agora do lance do... Como é que funcionava o bambolê. O problema é que você errar aqui e vai ter que... Vai ter que fazer de novo o negócio. Então... Isso. Para aqui. Vamos ver onde é que tem que ir agora. Ah... Nessa plataforma... Isso. Caralho! Que pesadelo de fase! É! Como eu falei que tava legal... Chegou a uma fase dessa... Caraca... Você fez ótimo! Estive esperando por isso há muito tempo. Isto é apenas entre você e eu. Segue-me. Estou indo! Não era para ter voado ali. Ah, isso aqui é lava. Putz. Ah, não. O controle não é tão bom quanto o jogo acha que ele é para essa plataforma aqui. Tanto a outra fase como essa aqui são prejudicadas pela dificuldade dos controles ali. Ah, a outra até mais, porque isso aqui é uma corrida rapidinha e opcional, né? Enfim... Bom, agora vamos para o templo do Sushia na medieval, por alguma razão. Spike, nós temos finalmente encontrado o Spectre. Não sabemos o seu exato, mas ele está escondendo em algum lugar no período do dawn da civilização. Sua armada está crescendo mais forte e maior, e ele está finalizando seus planos para levar o novo mundo. Transporte lá agora e encontre ele. O tempo está chegando. Você tem que ser tratado. Certo! Bom, essa fase aqui parece mais aberta e mais focada na terra, quem sabe... O mais agradável que a outra. Ah, já apareceu um inimigo mais carismático e um monte de pacaquinhos aqui. Vamos lá. Eu nem sabia que ele tava ali. Bati pelo... pelo prazer só. Eu acho que tem mais coisa lá fora ainda, mas... tudo bem. Ah, uma... Era bem agressiva, né? Acho que foi muita ousadia tentar atacar logo ali. Vamos ver aqui pro outro lado então. Deve ter outro ali também. Tem outro ali. Isso aqui foi na intuição que a câmera... Não tava ajudando muito de novo, né? Vamos ver o do outro lado ali agora. Muita bola, muito boa. Tá bom, muito bom! É, exatamente como eu pensava, os macacos com uma luz... não, com calças azul claro, são muito gentis, não vá fazer muita maldade com eles Ah, tem um ali, inclusive, né? Mas isso não é calça azul de jeito nenhum Pronto, falta um e eu desconfio fortemente que deve ter lá fora Vamos ver Você pode se machucar se tentar muito pegar um só macaco, dê uma descansada e relaxe antes de perder seu controle Olha, na última fase eu tava... total na essa de... perder o controle Hum, quase, hein Boa Boa No limite da energia, na frente Você fez ótimo! Agora foi tanto sofrimento que estou sentindo falta de ganhar troféu, achei que podia vir uma engenhoca nova pra usar Acho que não vai ser dessa vez Acho que não vai ser dessa vez É muito bom De...日本 Não dá para ser A polícia sonora é muito legal aqui. Tem coisa pra lá, né? Que loucura! Eu só pulei do que eu vi que tinha. Esse aqui, mas eu tô ficando melhor em memorizar o padrão de corrida deles. Certo! Ah, dá pra aí, Adriano! Certo! Tchau, tchau! Tem coisa pra lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tô com medo que tem alguma coisa pra trás, deixa eu ver... Ah, acho que vale a pena ir pra cá... Não, nem valia o que a gente já tinha passado... Exatamente ali, né? Boa, boa... Ah, ali obviamente muda o sentido ali... Esse foi justo e bem explicado... Meus estudos me mostram que os macacos com calças brancas estão muito alertas... É mais difícil esgueirar pra cima dele sem ser notado... Ai, cadê? Ei, caramba... Ah, eles se escondem ali também... Vamos lá! 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 Demite do Fura Amiri. Por mim eu não tinha acertado esse não, mas que bom que o jogo achou que sim. Não vou reclamar, né? Não tem coisa ali, né? Então, as balas entregueadas no shilling são 3 pentes e 1 kit. Tem vezes que eles vão errar o alvo mesmo sendo entregueado e não dá pra ajudar com isso. Às vezes isso simplesmente acontece. Ah, acho que ele vai querer quem a gente use agora, então... Eu acho que era pra ir pro lado ali, né? Não tô... Ah, não, é pra ir ali, né? Ah, acertou um ali. É, tipo, tem lá suas doideiras, inclusive tem um outro... Falando em doideira, será que a gente consegue se não, tá fechado. Tem um grade pra lá e tudo bem. Nossa, nem vi isso. O jogo... Jogo... Surtado, né? Oh! 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 Oh, eu sei! Oh, eu sei! E aí, como é que se solta? Pelo menos deveria ser batendo ali né? Não está vendo nenhum botão? Ah, é do outro lado! Seria legal se passassem... Ah, deu pra passar por cima! Era assim mesmo? Quer dizer, era pra estar desse lado aqui no caso né? Então eu cheguei no final da parada ao invés da entrada Eu descobri como é que faz pra virar aquela alavanca vermelha que parece uma grande roda Segure o botão e eu rotacione Ah, pra fazer isso aqui, ah Ah, se eu não tivesse pulado e só tivesse dado a volta Ah, é que eu pulei ali, isso que foi minha... Eu tecnicamente já passei pelo... Tô do final ali Tô do final ali Vamos ver então Ah, era isso mano Ah, era isso mano Nossa, que parece difícil hein? Parece e era difícil Passou de primeira... sei lá como Ah, é isso mano Ah! 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 O que funciona um pouco em detrimento do jogo é que girar o analógico direito não é tão divertido quanto ele acha que é e tem que fazer isso toda hora. Enfim, ali, de acordo com meus estudos os macacos de calças negras são perigosos e selvagens, eles geralmente estão vestindo óculos escuros e carregando armas. Será que o jogo acha que isso aqui é uma plataforma? Pior aqui provavelmente sim. Caraca! Ah, dá para pendurar ali? Ok. Ah, ele é armado ali na frente. Demorou tanto para fazer uma captura só. Ah, eu vou pegar. Ah, ele está fugindo pra caramba ali. Não, não dá para ir ali. Deve ter que dar a volta por fora mesmo. É só cenário, né? É só cenário, né? É só cenário, né? Ah, vale. Tá cenário, né? Não! É só cenário, né? É só cenário, né? É só cenário. Tá cenário, né? É óbvio que armamento pesado ali também, então fica com tudo, né? Só pegar ali os itens primeiro. A gente pode... essa plataforma aqui era só para ele, né? Opa! Ah! Ai, que... Ah! O cara é... Muita... Mas apesar de tudo essa fase aí foi legal, mas eu tô meio mordido com a dificuldade daquela primeira que a gente passou aqui, vamos ver se vem engenhoca as mãos agora Vou pegar o Spectre, será que seria mais para o final já esse aqui ou vai ter alguma reviravolta? Curiosamente essa fase tem um pouco de cara de primeiro mundo né, com floresta, bichinhos mais fofinhos ali Tá, tem um monte de 5 deles aqui que a gente precisa pegar Bom, restou meio que só essa porta né Ah, não sei o que que me ajudou a fazer aquilo ali Ah, chequeou Ah, chequeou Bom, era isso aí mesmo Muito meio Donkey Kong ali É, tem coisa... ali no meio é que parece meio chato de... de pular mas tem que pegar né, vamo lá Ah, que legal Ah, deixa eu ver Ah 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 É um atalho, né? Eu acho. Para empurrar isso, será? Talvez explodir, mas não... Ah, não sei. Ah, tem uma... Uma moeda... Para cá, né? Ah, acho que volta por ali. Ah, é um atalho, né? A gente ativou, agora é pouco. Bom, vamos ver lá a entrada do castelo de novo. Ah, pegou três e... Preciso de cinco para poder... Seguir. Talvez tenha que pular para lá, mas... Meio distante, né? Ah, não dá. Ah, não dava de jeito nenhum para ele. Caraca, tá fácil essa capula. Esse negócio aqui fica brilhando, eu não... Não entendo mesmo, mas ok. Não entendo mesmo, não entendo mesmo. Tá vendo o começo da fase. Ah, tem uma ali, ó. Ah, tem uma ali, ó. Ah, eu vou ligar o nosso radar ali também. Ah, eu acho que nessa tela aqui não deve ter. Ah, seria pra cá, né? Ah, ele tá na outra sala ali. Ah, eu não sei como é que a gente chegaria ali também. Ah, tem um ali. É só montanhas em volta. Ah, tá pra cá. Ali, tá ali. É, agora abriu a porta ali, legal. Tchau. 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 Tem outra barreira com um X deles pra pegar, sabe? Ah, ele tá voltando e tem uma porta aqui nisso Ah, eu não entendi essa... Não tem uma plataforma ali não, mas ok Hum, tem coisa pra lá também, ó Ah, a moeda vinha Cara, eu fiquei quicando sem parar ali, é difícil Ah, eu não entendi essa... Ah, eu não entendi essa... Ah, Dark Souls, esse negócio Toda essa animação ali pra mostrar a Pórtago, né? Ah, dark Souls... Agora que não seja muito roubada isso aqui. Nossa, vai ficar uma passagem secreta esse tempo todo aqui pra... Ficou por aqui que a gente pegou o outro macaquinho, né? Ah, voltou pro começo ali. Era uma outra passagem, bem legal. Aqui foi bem conectado. A gente abriu a porta por dentro, né? Esperamos que continue aberta, senão vou ter que voltar tudo ali. Ficou. Não tem nada, né? Ficou por dentro de baixo, eu vou pegar a porta. Foi, né? Foi. Tudo dando em berco sem saída. Não, 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 não. Bom, o bom é que a gente fez! Falei as capturas aqui né, vou botar o bambolê ali, pronto, a gente saiu agora, vamos voltar então pra pra de onde veio mesmo, talvez tenha mais coisa nessa sala aqui E pera que a gente já tá chegando a uma hora de vídeo, então eu acho que vou deixar até esse episódio por aqui, pena que não achou o rumo aqui no castelo também, mas de todo modo... Ah, esse aqui vai me levar lá pra cima né, isso tá... De todo modo a gente faz aqui a sequência da série, continuando no próximo vídeo de onde parou aqui, talvez tivesse aqui lá pra frente, mas a gente fez ali o lance da guilhotina né, não pareceu que tinha mais nada aqui E enfim, a gente desencalha desse castelo aqui, depois talvez possa até pra cá lá... Não, mas tinha mais um, vamos ver essa captura aqui pra fechar, pronto... Aí pegando esse aqui, agora sim eu vou ficando por aqui, agradecendo como sempre, joinha, os comentários e compartilhamentos de vocês E na sequência a gente continua bem de onde parou, valeu galera, aquele abraço e até a próxima!